Sabe o que eu lembro? Eu lembro que você estava no auge da TV Cultura, você fez aquela matéria infeliz com a revista Época, que te colocaram num outdoor, na marginal, a soninha, com a cara desse tamanho, e falaram assim, eu fomo maconha, cara. Eu nunca me arrependi de ter dado a entrevista, porque eu concordei muito conscientemente com a entrevista. Na época, me ligou e falou assim, olha, a gente quer discutir a descriminalização, a criminalização da maconha, mas de um outro jeito, né? Toda vez que você toca nesse assunto, já começa a dizer, não, maconha mata, maconha destrói famílias, maconha é isso. E a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente não consegue conversar com ninguém sobre isso, desse jeito, assim, não, calma, gente, ó, eu... Toda quinta-feira, às 10 da manhã, programa Panelazo!